Antes de mais nada, vou pedir desculpa para Edmundo, que eu acho que eu mandei o link errado, Edmundo. Eu não sei o que é esse rapaz aqui, cara. Não estou lembrado quem é esse cara aqui em cima. Boa noite, cara. Comentarista novo. Seja muito bem-vindo, Eduardo Ezevedo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ed. Pessoal do Panácio Vão Caíno. Obrigado por cedê-lo aqui para essa primeira participação inédita no canal. Brincadeiras à parte, acho que não dá para a gente rir, não, cara. O momento é de preocupação. Eu acho que o Vasco tem que comemorar bastante. Vi depois a cena, não sei qual foi a intenção. Lá na Europa isso é um pouco normal, mas do Paê dando uma volta olímpica solitário, aplaudindo a torcida. De fato, o único... Se alguém merecia aplauso ontem, era a torcida do Vasco, que botou mais de 71 mil torcedores no Maracanã e viu o time... Enfim, jogar mal, porque acontece. Mas tem algumas coisas que não podem acontecer. Acho que o Vasco tem que comemorar muito. Primeiro porque está uma vitória simples de chegar à final. É possível que o Vasco vença a equipe do Nova Iguaçu. E a outra coisa, né? O Vasco não joga nesse meio de semana. E o Nova Iguaçu tem uma ladeira para subir. Vai a Porto Alegre jogar contra o Internacional pela Copa do Brasil. Não sei o que o Nova Iguaçu irá priorizar, né? Se o campeonato carioca, a possibilidade de chegar à final do campeonato carioca, ou passar na Copa do Brasil, que tem uma premiação muito grande. Mas nós não estamos aqui para falar do Nova Iguaçu, que não tem nada a ver com isso. Fez o jogo deles. E se os atacantes, principalmente o Carlinhos, estivessem numa tarde inspirada, provavelmente hoje aqui a gente já está falando da eliminação do Vasco. Não foi isso que aconteceu. Então o Vasco tem que comemorar bastante o empate de um a um, porque ele chega vivo ao próximo confronto, que provavelmente deve ser no domingo, às quatro horas da tarde, no Maracanã. Mais uma vez, casa cheia, com supremacia de torcedor do Vasco, com certeza. E com uma vitória simples, o Vasco chega à final do campeonato. Agora, precisa melhorar muito para sonhar em ser campeão. Porque se jogar, se repetir o que fez ontem, e no jogo contra o Água Santa na quinta-feira, o que fez ontem, toma uma goleada, seja do Flamengo ou do Fluminense na final. É, cara, foi um jogo bem preocupante mesmo de ontem, cara. Assim, o Léo Jardim, impressionante, cara. A gente tem que falar muito do Léo Jardim também aqui, né? Boa noite, Fábio Azevedo, né? Se eu não me engano, esse é o nome do rapaz aqui. Boa noite para você. A gente está com saudade de você. O cara fica nos Estados Unidos. É outro nível, né? Outro nível, é claro. Mas não fiquei esse tempo todo, Fábio. Você canalha que eu não fiquei esse tempo todo, não. Ótima noite para você, Gui, Ed, para todos. Uma grande semana. Vamos nos preparar para a batalha semifinal, rumo à final do campeonato estadual. E foi um empate que a gente tem que comemorar, né? Porque é o empate do lucro, né? Porque era para tomar sacolada, né? Se não fosse o Léo Jardim, como você disse. Se não fossem os convites, olha, vem aqui, invada a nossa área. Pode passar o Medell. Opa, passa aqui. Epa, vem pelo outro lado. E vai passando, né? Então, isso foi muito fácil. Precisa mudar. Ramon tem uma semana inteira pela frente, diferentemente do Novo Iguaçu, como disse o Edmundo. Acho que a prioridade deles vai ser a Copa do Brasil, porque já chegou muito bem. Já fez história no campeonato carioca, chegando à semifinal, tirando o Botafogo. Deve ser confirmado, realmente, o Maracanã. É a intenção do Novo Iguaçu, mas tem que assinar contrato com o consórcio para poder finalizar isso. Mas o jogo é domingo, quatro da tarde. Vai ser Maracanã de novo, com o torcedor do Vasco, dando um espetáculo. E muito legal o que o Paê fez, como disse o Edmundo. É uma tradição na Europa, ganhando ou perdendo, enfim. Vai lá e agradece o torcedor, mas só ele fez. Acho que todos os jogadores deveriam seguir o exemplo do Paê. E já fico feliz que o Paê já aprendeu o bom e velho palavrão em português. Ele ali colou. Fiquei até com medo em alguns momentos e ficou barato para ele, porque, por muito menos, o Cocão foi para o chuveiro. Ele ficou ali e tal. Mas, enfim, temos muito a melhorar. Aqueles 20 minutos iniciais contra o Água Santa, eles sumiram. Eles sumiram. Aquele jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, aquele a gente não está vendo mais. E preocupante, porque a gente está levando muito gol. E quando não leva muito gol, está sendo muito atacado. O Água Santa e Nova Iguaçu massacraram o Vasco. Ou, como diz a Ivete Sangalo, massetaram o Vasco. E não pode ser isso, né? Exatamente, cara. É impressionante. O pessoal está muito preocupado, não só falando de Campeonato Carioca. Claro que o pessoal está preocupado já com o restante da temporada. O pessoal já falando de... Ah, poxa vida! E como vai ser o brasileiro? Aquela velha história. E o Edmundo, cara, estava vendo até hoje aqui as estatísticas, né, cara? Porque o Vasco teve muito mais posse de bola que o Nova Iguaçu, mas me preocupa na hora das finalizações, porque nas finalizações no gol, que acertaram o gol, são 15 do Nova Iguaçu contra apenas 7 do Vasco. Mais que o dobro, cara. Então, em campo, o Nova Iguaçu foi muito mais eficiente, mesmo sem tanta posse de bola, né, Edmundo? Isso aí tem que ser mudado o mais rápido possível, né? Está no mudo. Era muito nítido que o Nova Iguaçu não jogava com três zagueiros, mas se defendia com uma linha de cinco. E aí eles ficavam todos lá atrás e depois saíam com muita velocidade, né? Com o Xandinho, com o Bil, o Iago, menino que é filho do Iranildo, e a referência que é o Carlinhos. Quando a bola era longa, o Carlinhos disputava a primeira bola, e na maioria das vezes ganhava, e ela sobrava ali para os outros atacantes do Nova Iguaçu. Por que isso? Por que eu falo disso? Porque o Vasco é pouco criativo. O único jogador que cria alguma coisa é o Paier. E ele é vagalume. Ora ele é brilhante, ora ele some do jogo. A estratégia de você jogar com três zagueiros, ela funcionou bastante nos clássicos, porque nos clássicos o Vasco jogava de contra-ataque. E aí você se defende e sai na velocidade. Aí você tem a velocidade do Paulo Henrique pelo lado, do Lucas Piton pelo outro lado, David, que era o titular na ocasião, Paier com bons passes, Verrete que segurava bem a bola. Enfim, contra os pequenos, o Vasco tinha que propor o jogo. E foi assim na temporada passada também. O Vasco teve bons resultados contra os grandes e péssimos resultados contra os menores, contra os adversários diretos. E, cara, eu estou aqui, eu até postei uma foto, os meus amigos não sabem muito, eu postei uma foto do Léo Jardim dizendo obrigado, obrigado, né? Criou ali uma polêmica. É porque ou ele salvou ou o Novo Iguaçu desperdiçou. Por isso eu estou feliz que o jogo terminou um a um, porque com uma vitória simples, eu repito, o Vasco chega à final do campeonato. Agora precisa melhorar muito, 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 muito. E o Ramon Dias precisa se desprender de algumas coisas, né? Por exemplo, o Medel. Hoje foi unânime. Dez em cada dez vascaínos criticaram muito a atuação dele. Ele é enérgico, enérgico assim, ele corre, ele vibra, ele é vibrante. Tem uma característica que o torcedor do Vasco gosta. Mas futebol, futebol mesmo, ele não tem jogado absolutamente nada. E eu não sei porquê que toda vez que o Ramon Dias toma a decisão de mudar o esquema de 3-5-2 para um 4-3-3 ou um 4-4-2, ele sempre tira um dos zagueiros que não é o Medel. No jogo contra o Água Santa ele tirou o João Vitor e ontem no Maracanã ele tirou o Léo Pelé. Eu não sei que jogo ele está enxergando, porque para mim ontem o Medel foi o pior jogador em campo do Vasco da Gama.